O Pé que João Pinto tinha mais a mão, rescaldo do terceiro jogo de pré-época, pelo menos novamente visionado, desta vez ao vivo, no Dragão, regresso a casa, estamos de volta, como era o slogan desta partida, de volta, faltou-me dizer para Piso, bom dia, boa tarde, boa noite, agora vou-te dizer isto de todos os episódios, mas vamos lá arrancar para este rescaldo, para começar pelo 11, como habitual, ou queres ir às contratações? Vamos ao jogo primeiro. Cláudio Ramos, Diogo Costa aparentemente tocado, não sei se a informação é oficial, mas foi o que estava a dizer lá no estádio, o resto será o 11 para o Benfica? Já não haverá mudanças? Eu acho que sim. Eu, pronto, quer dizer, é isso. E achas que o Eustache jogou mais atrás, do Gruites, ou o que é que tu achaste? Sei que não. Pelo menos a área ele chegou, eu sei. É isso. Mas ele, por exemplo, quando jogou com o Barota, também chegou à área, não é? Portanto, enfim, ele deve ser o que lhe pedem, não é? Não sei. Mas o Diogo, desde que não toquem na cláusula, está-se bem. Mas, pá, claramente continuamos a ensaiar para a supertaça, o 11 já foi um bocadinho mais, já não tenho a surpresa Baró. Portanto, é mesmo a procuração. Acho que não há, assim, grandes coisas. Mas o que poderíamos, poderíamos, se calhar, falar mais depois até sobre as substituições, até sobre a hierarquia que já podemos começar a estabelecer. Mas desta aí eu vou deixar passar para o PIS, porque o Prata estava a dizer que já não mexe, mas se calhar o Baró ainda vai fazer mexer, não é o PIS? Um grande abraço a todos. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não, o Baró não vai mexer nada. O Baró não vai mexer nada. O Baró acho que não, apesar do jogo de hoje, acho que não calça. Mesmo hoje, o Prata disse que se eu falar mais tarde das substituições, mas mesmo hoje a substituição do Rodrigo foi claramente a dizer que nem sequer o Baró é a primeira opção, porque senão era a troca de Baró por Gruites, direto. E não, eles preferiram meter o Rodrigo Pinheiro em vez de Baró. Sim, sim, mas agora dada o rendimento dos 5 minutos, se calhar já o Conceição até tinha feito não era diferente. Não, acredito mais no Nico, se treinar e integrar-se de uma forma brutal, imagino. A expectativa é muito lá em cima. Não, não, mas... Não, 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 as minhas expectativas é que é Gruites e o Stáquio. Mas o que eu acho que ele fez foi a outra hipótese do meio-campo, que é a Otávio e o Stáquio. É uma hipótese. Foi isso que ele fez. Mas é que precisamos fazer direito. Então, sim, é isso, é isso, é isso. E não é Rodrigo Pinheiro, nem Martim, nem João Mário, nem Diniz, não é ninguém. E, portanto, não... Mas como estávamos a falar das duplas do meio-campo, essa é mais um. Sim, sim, poderá ser mais à frente, mas para já não. Para já não. Mas se quisermos já avançar no guião, posso já avançar outro assunto, que é... Imaginemos que há um jogador que entra na equipa titular este ano e que se desfaz desta dupla que parece provável para iniciar a época, que é o Stáquio e o Gruites. Mas eu acho que o que se viu nestas... Pronto, seja o único González a entrar, seja o Baró, também acho menos provável. Também acho que o único González não entra tão cedo. Normalmente é muito raro isso acontecer. Lembramos de dois ou três exemplos na Era Conceição, tipo o Uribe, o Marquezine. Normalmente as contratações ainda demoram a entrar. Mas se algum deles sair, eu acho que em princípio será o Gruites. É a ideia que nos dá, que sobra destas três apresentações da equipa. Não sei se ficaram com essa mesma ideia. Não estou a dizer que era o que eu faria, estou a dizer que é o que vai acontecer. O rendimento do Stáquio também ajudou, acho eu hoje. Não sei. Acho que é mesmo já a filosofia do Conceição, ponto. Eu acho que os erros do Gruites, não sei como, são sempre mais... Ao nível do passe e tudo mais, chama mais a atenção. O Ustáquio não faz assim tanto daqueles erros que seguiu, sobretudo no primeiro jogo de... com o Kardec, porque é que ele foi o terror, o Curites na primeira. Sério, mas o Ustáquio não faz? Hoje o Ustáquio faz um erro, um erro horrível. Vai atrás de um gajo, a certa altura aparece a defender atrás do nosso lateral, do Zaidou, e dá o centro todo para o gajo avançar, que até o Conceição o chamou a atenção. E esse é o tipo de erros que foi uma jogada, ou foi uma jogada perigosa do Rei. Esse é o tipo de erros que o Ustáquio faz muito, que lá está aquela coisa, que ele corre muito, mas nem sempre corre bem. E nesse aspecto eu acho que não tem evoluído muito, sinceramente. E eu acho que é isso que vai acontecer. Acho que o Ustáquio, se tiver que sair o Ustáquio, um dos dois, acho que vai ser o Curites. E acho que vai sair mal, porque gosto mais do Curites como jogador. Acho melhor para a equipa, porque disposiciona-se muito menos. E, portanto, isso afluís-me. Mas pronto, se jogarem os dois, já nem é mal. Tu queres apostar também, piche? Não, acho que é isso. Acho sim, também acho que é isso. E também acho que a sair, saiu o Ustáquio primeiro aqui. Hoje também foi a primeira opção para sair, portanto não é para ir. Aliás, tem sido sempre assim com o Conceição. O primeiro a sair acaba por ser o Ustáquio, portanto não há... Acho que também aí não vamos ser surpreendidos. Certo, e não sendo o Conceição uma pessoa influenciável por nós, adeptos, digo eu. Mas lá está, para os adeptos, ver a Curites e ver o Ustáquio, a diferença, e nós hoje tivemos uma prova disso em termos de, pelo menos ali à nossa beira, vimos duas ou três camisolas de Ustáquio, e a Curites não, não é? São daqueles jogadores que para nós, adeptos, ou para quem está a ver, tipo, o Ustáquio está sempre a mexer, e uma pessoa ignora um bocado esses erros que tu estás a falar a prata, não é? A parte do desposicionamento, mas como vês a correr, vês a esforçar, e o Curites é aquele estilo mais pastelão. E então, para os adeptos, é sempre, eu estou em vez de Curites, mas o Conceição não é adeptos. E lembramos que se calhar, por exemplo, o bolo que sofremos, já hoje, aquele 4 para 3, se seria possível com o Curites em campo. Provavelmente, olha, uma coisa eu sei, se tivesse o Uribe, dificilmente era possível aquela superioridade numérica ali pelo meio. Mas eu acho que menos provável que acontecesse com o Curites em campo, nessa altura já nem estava nenhum o Stáquio e nem o Curites. Acho que foi ele. Mas tá, esse lá também é peculiar, não é? Não, era, estava, ficou, aí já estava. Quando ocorrem substituições todas dos últimos 10 minutos, aí já não deve estar nenhum. Pois não, o Curites tinha saído para os 60, ou 60 e pouco, e depois saiu, e aí é quando saiu o Stáquio para entrar a Maró. Exatamente, portanto, já não estava nenhum nem outro. Mas também, quer dizer, foi na jogada e imediatamente conseguiu. Foi um mau exemplo. E também é um mau exemplo, porque poderia ser perfeitamente o Curites a receber o passo do Franco, não é? O passo é tomar. O passo, sim. Exato, o passo é tomar. O passo é claramente para o gajo. Foi um mau exemplo. No jogo, assim, da primeira parte, o lance que vem à memória são precisamente os lances de o Stáquio, a rematar uma, duas vezes. Ali umas arrancadas do goleiro pela esquerda, que por duas vezes atrapalha-se ali mesmo, já no momento em que era pintar o último gajo e desviar a bola do Reto, ou então sacar o penalti, algo desse género. E temos ainda o remato do PP, que é o remato mais perigoso. A entrada da área não muito habitual, por isso que estava lá à veia e ia dizer ui, assustou. E sim, assustou mesmo. Estes foram os nossos lances, mas eles também tiveram dois lances interessantes. Tiveram lá um remate perigosíssimo do número 7, para uma boa intervenção do Cláudio Ramos, e também um lance na linha que o gajo cruza para trás e o Cláudio Ramos também intercepte. São esses lances que, bem à memória, poderão faltar, porque está a ser claramente melhor. São os dois seguidos. Isso é isso. Esses dois lances do Raio são seguidos. Eu só diria que começamos com muito Galeno. Muitas jogadas de Galeno foi ali no início. Mas faltou a definição, não é? Porque o Galeno aí, de facto, estava muito em jogo. E eu achei que ele, fisicamente, hoje já apareceu o Galeno. Já apareceu o Galeno com muito desequilibrador e muito desconcertante, digamos assim. Tu estás a dizer que esse debate de PP é o mais perigoso. Se calhar o Deus está aqui é o mais perigoso. Mas o Hugo Galeno... Ah, sim. O Hugo Galeno devia ser... Também devia ter sido muito mais perigoso que o Alcorpo. Uma, se tens razão, o Deus está aqui mais perigoso, porque a válise vai à valise é gol. Ou seja, o Guarardes estava a batir no outro. Bem que falava, Oscar. Por isso tens aí algumas notas da primeira parte também? Queiras aí destacar? Não, não tenho grandes notas. A nota que eu tenho é sobre o... A sensação que mudará deste Porto, que é uma sensação de continuidade do ano passado. Muito diferente, não podia ser, não é? Se foram 11 jogadores que jogaram, que transitaram da época passada, era difícil que assim não fosse, mas também é tal dificuldade em que eu também não consigo compreender como é que se aposta sempre na mesma dupla Tony Martínez e Taremi e sempre Namazo e Franabarro. Num ou noutro jogo tudo bem, mas em todos os jogos não há ali uma dupla diferente. Por exemplo, um Taremi e um Franabarro, por exemplo. Ou o que quer que seja, o Namazo, o Tony Martínez, qualquer coisa. Neste caso, nem há o argumento de que há rotinas. Estão tão rotinados da época anterior, não é? Não consigo compreender isso. E a equipa está tão rotinada que, lá está, é mais do mesmo do que relativamente ao ano passado. Dificuldade em fazer golos. Se ganhasse este jogo, ia ser por um de diferença. Não foi. Foi um jogo sofrido, porque estás sujeito a que leves com um chouriço como sofremos. E continuamos com esta dificuldade. Portanto, se há para época em que isto não motiva nada a ver este tipo de jogos, é precisamente este. Esta é a pré-época. E esta primeira parte foi mais do mesmo. Porque o que é que se passou? Tiveste muitas oportunidades. Olha, nisso até na parte final da época passada, acho que nem isso tínhamos, que eram oportunidades de golo. Tiveste muitas oportunidades com esses dois remates do Austáquio. Principalmente o Austáquio acho que tinha mais possibilidade de ser golo. Tinha menos gente à frente dele, estava mais bem posicionado. e não foi preciso tanta preparação para rematar. Mas a forma como o Galeno desperdiça a vantagem que tem dentro da área, não estamos esperando um miúdo a acabar a formação, a iniciar a época de centro. Ele tem que meter o corpo, tem uma posição fantástica para fazer o golo e deixa-se comer de uma forma tão simples, tão básica. E lá está, o Porto continua com muitas ações dentro da área adversária. Não fui ver as estatísticas ou algo do género, mas tem a certeza que tem muitas ações dentro da área adversária e depois não concretiza. Ou pela má definição. Temos o Zé Edu a criar tantos desequilíbrios do lado esquerdo e depois a definir muito mal naquele último passo, numa tabelinha. Temos um lance do lado direito em que o Gruitos pede a bola mais à frente, acho que é o PP, que joga a bola, nem foi para trás, mas foi quase perpendicular, digamos assim, à linha lateral. e a jogada também se perde, outra vez dentro da área. E continuamos nisto, quer dizer, aquilo que podia até chamar um bocadinho mais a atenção, que era um Faranabarro, que podia ter um instinto mais matador, já vimos que não, com aquele falhanço inacreditável na segunda parte. Eu até digo, o golo de Segar até nem era muito fácil, mas atirar ao Meco, por amor de Deus, o gajo estava no chão. O gajo estava no chão. E atirou lá. Nem isso traz esse instinto matador, mas também só o primeiro momento. E depois é a vinda do outro médio. E aí, lá está, a vinda do outro médio, tipo o Nico Gonzalez, que eu rezo, eu espero, qualquer coisa, que consiga trazer algo de novo. Aquela capacidade, por exemplo, que o Vitinha tinha de segurar a bola e procurar, e ter o discernimento para encontrar os colegas de equipa em espaços reduzidos, no meio campo adversário, qualquer coisa, progressão com bola, qualquer coisa diferente, que nós já sabemos que os nossos médios não trazem, e que parece que as equipas adversárias já estão perfeitamente ajustadas, percebes? Já estão ali, está tudo ali muito cristalizado, não parece que não há ali nada assim de diferente. Parece que aqueles últimos 10 minutos. Não estás a contar o Otávio como médio, então? Posso contar, mas estás a ver, é daí a necessidade de ter o Otávio no meio, percebes? É o Otávio que consegue fazer isso. Aliás, na segunda parte, não sei se foi a melhor jogada, atenção que nós, independentemente disso, fizemos boas jogadas, boas jogadas, que algumas vezes nem chegavam à área adversária, mas tivemos lá uma saída de bola na primeira parte, que foi muito boa, conseguimos libertar e saímos sempre ali em progressão. Mas mesmo na segunda parte, das melhores jogadas, até foi logo aquele primeiro toque de cocahão de Fran Navarro, mal entra, que lança o Otávio. E tens outro que é do Otávio, e lá está. Aí sim, em progressão pelo meio, que é quando depois isola o Galeno, que faz o passo para trás e o Fran Navarro depois falha ou atira contra o Meco. Pronto, mas isto para dizer o quê? Que, basicamente, olho para este ovo, olho, não consigo compreender porque é que se insiste sempre no mesmo, mesmo na pré-época, sempre numa dupla Taremi-Martinez, eu tenho sérias dúvidas, muitas dúvidas, que seja o Tony Martínez, eu para a Taça, eu para a Super Taça e não acredito que seja ele ou o Tony Martínez, mas eu tenho muitas dúvidas que ele inicia a época ou que o segundo, terceiro jogo continua. Acho que vai perder fácil a titularidade para um Fran Navarro ou para um Namazo. acho que não é, acho que não é por aí. E lá está, o Baró, de facto, deu-me essas indicações que nos fazem ainda acreditar que se calhar não está tudo perdido, mas foi até hoje porque, de resto, nunca nos mostrou que pudesse ser ele um médio diferente ou que pudesse trazer algo mais que o Austá que o Gruito já trazem. Eu, portanto, quero muito que o Nico dê realmente o jogador que se mostre e que nos traga algo diferente a este futebol. Muito bem. Já fizeste aí a parte, o rescal também de segunda parte. Eu não sei se queres pegar nas substituições para alguma em particular ou alguma em particular que o foi troca por troca, não é? Já tivemos aí o destaque que decidiu o Rodrigo Pinheiro a entrar primeiro e não o Baró nessa primeira leva de substituições. Depois tivemos uma segunda leve e só depois é que tivemos aquela última, digamos que os prescritos ou por aí perto, não é? Com o Meixer, David Carmo, Wendel e de cabeça são esses. Mas antes essa, tens então a do Baró e se quiseres falar se dá um bocadinho. O Bernardo Folha. Mas o Bernardo Folha na última também, sim, possivelmente. Sim, acho que sim. Em que nós ficámos a ver para quem iria à abraçadeira e a abraçadeira foi ali para o braço de Fábio Cordoce, porque de facto já não estava ninguém lá em campo, digamos assim. Mas tens algum destaque dos desses que entraram? Além do Baró, em que podes aí reforçar, se calhar, digo eu. não, eu acho que o destaque é o falhanço do Navarro, que sim, é isso. Eu aceitava que ele falhasse o golo, mas nunca que rematasse para ali, também já concordo. E acho que, apesar de tudo, o Gonçalo Borges também mexeu muito com o jogo, não é? Foi um bocadinho ali em conjunto com o Baró, mas foi com ele e até fez coisas, por exemplo, no lance do golo, o Gonçalo fez uma coisa muito rara nele, que ele está em má posição, está de costas para o jogo, está com, e simplesmente dá o Baró a bola e não sei. É muito raro nele. Ele ali normalmente tenta fazer qualquer coisa, tenta rodopiar, tenta, portanto, hoje pareceu estar um bocadinho mais prático do que o golo atual, isso é golo, porque significa que pode estar a perceber como é que vai, como é que poderá eventualmente ganhar o lugar na equipa, que não é a fazer malabarismos, é a jogar. E, portanto, não tenho assim grandes, a forma como o Baró entra é um bocado imponente, digamos assim, porque eu sei que começa logo com o golo deles, mal entra, passar 30 segundos é o golo do Raio que é um chouriço do tamanho do mundo, mas resulta de uma bola perdida do André Franco, que estava a tentar passar a bola exatamente ao Baró. Portanto, é dizer, ele entra aí logo com implicado, não diretamente num golo, mas a partir daí começa a jogar muito, nomeadamente os dois passos para o Gonçalo Borges são ótimos, sobretudo o primeiro, depois ainda ganha uma bola ao final, mesmo em cima da linha da área, e ainda faz a assistência para o golo, portanto, foi, nós andamos aqui há umas semanas a falar dos jogos dos jogos amigáveis e estaria a dizer que, opá, daquelas finas partes com estas substituições todas, é muito difícil deixar a marca no jogo e isso não é... E eles deixaram dois, não foi só o Arau porque um gajo cabeceiro também. Certo, eu há bocado apanhei um tweet, eu não tenho Twitter, mas vejo tweets, e um tweet de uma conta que acho que muitos portistas seguem, que é uma conta chamada Porto Youth, e o gajo tem umas dicas da formação, é por acaso, acho que é uma conta a seguir, é seguir mais pela informação do que pelas opiniões, porque pelas opiniões eu não acho que tenham grande qualidade, mas... E pelos vídeos, porque me deu uma hora a fazer uma cueca hoje? Do meu ponto de vista, se não, eu por acaso vi o jogo, provavelmente ao contrário do gajo do Porto Youth, que eu acho que vê poucos jogos, vê menos jogos da Youth que iam, mas, apesar de tudo, e vi essa jogada, foi uma ótima jogada, mas ele entrou mesmo muito perto do final, e quando entrou foram logo os dois golos do Lobo, mas pronto, não foi por causa dele, claramente, mas, foi assim um jogo parecido com o 2, quer dizer, eles estavam por cima do jogo e depois quem marca são os espanhóis que estavam encostados lá atrás, mas, mas ele estava a dizer, não sei o que, ah e tal, o Namás, o Gonçalo e o Baró é que rodaram o jogo e não sei o que, eu tenho que se apostar bem nestes miúdos, porque, porque não é dar-lhes 5 ou 10 minutos que eles vão ter oportunidades, ou seja, está a pegar num exemplo em que um miúdo em 5 minutos fez muito, fez muito, a dizer que isto, que 5 minutos não são oportunidades, claro que são oportunidades, eles têm que fazer isto de fazer agora ou hoje, não é? entrar, jogar, fazer, complicar a vida do treinador e às vezes bastam 5 minutos para isso e 5 minutos já não é mal, 5 minutos não são oportunidades, claro que são oportunidades, claro que são, 5 passas para 10 e 10 passas para 20 e depois se for preciso já é titular, portanto, estas contas de ideologia são um bocado irritantes, pelo menos para mim, por muito que eu seja um daqueles casos que eu vejo horas e horas de formação, eu perco muito tempo a ver ritual de formação e não é por isso que tem que bater no peito pela formação mas é que os gajados tínhamos que jogar com 11 gajos abaixo dos 21 anos e todos com 5 anos de formação, isso é só estúpido e é estúpido dizer que não há oportunidades para a formação porque há, claro que há, então o Baró está a ter uma oportunidade este ano, espero que aproveite e a propósito do Copi estava a dizer também sobre o Nico, eu acho que se estamos à espera de um gajo mais vitinha é possível que não seja bem o Nico, não é? porque o Nico sobretudo naquela finesse do passe e descobrir assim linhas de passe um bocado difíceis acho que não é esse o Nico não é esse jogador é gajo mais de imponência física dribble em força e depois aí talvez depois de driblar um bocadinho aí sim procurar o último passe um jogador também que se calhar com boa recuperação de bola e tal portanto não será não será um perfil vitinha mas acho que já terá coisas um bocadinho mais ofensivas e melhor qualidade ofensiva de qual que nós temos tido isso sem dúvida pronto só estava a deixar a ressalva porque eu não sei vamos ver o que é que vai ser dali não é? eu não sim pensei que ias concluir e ia dizer que o Nico já tem música não sei se sabes esta é só uma piada para os arcos já prometo que não vou cantar mas sim o Nico já tem música mas continuando finalizando o jogo diz só uma coisa uma curiosidade quer dizer nós temos um jogador que assina no dia do jogo de apresentação e não se faz nada com isso só se faz uma coisa nas redes sociais porque é que o Falcão foi ao centro bater palmas aos alentos porque é que o gajo não foi também é isso as aquelas chegadas com o Chipô a entrar pelo túnel das Antas tem saudades isso é basicamente isso ou então o Leal já no Dragão também a aparecer no final do jogo é uma boa oportunidade até do próprio jogador sentir o carinho dos adeptos e não sei o que é uma contratação funcionante eu acho que é uma contratação funcionante não perdemos nada não é não sei lembrei-me disso muito bem relembrar-se essa questão do Falcão ter ido lá ser homenageado e bem o Icas que estava ao nosso lado estava a comentar ele vai sozinho lá e depois também foi a despedida do Massagista e aí por acaso o Pinta Costa veio cá em baixo também poderiam ter feito algo diferente ao Falcão se calhar ele não entrar ali sozinho se calhar entrar com mais alguém se calhar dar-lhe uma camisola para não ler isso nessa cena de marketing fica aí mais alguns comentários adicionais vamos fechar o jogo e depois falamos ainda da contratação porque também temos aí das contratações ou destes reforços temos aí as notícias do Varela se calhar também para comentar antes de ir aos comentários dos nossos queridos ouvintes PIS MVP perante perante todo o jogo todo vou dar a Varela pela entrada que teve pelas aquelas aquelas duas basculações que fez da direita para a esquerda aquelas variações de flanco porque está no golo e porque de facto dinamizou aquele período final da partida mesmo entrando praticamente quando soframos o golo portanto vai para ele muito bem Pato vai-se acrescentar algo como eu também há dado ao Varela se não fosse ele se não fosse para ele era para o Otávio certo isso também é uma nota de rodapete de estarem presentes 40 mil 125 espectadores ou seja mesmo o Porto quando ao intervalo ainda ninguém marcou o golo tem que acordar quantas pessoas estiveram lá pronto dá o melhor foi isso que tirou o mural do Otaremi foi isso que tirou o mural do Otaremi certo e também faltou falar disso que era uma das perguntas que eu tinha preparada para antes de tudo reduzir o MVP e então vamos ter que encontrar novo marcador de penaltis segundo penalti falhado na pré-época seguido Estrela Amador e agora contra o toda uma novidade foi o PIS que me confirmou no estádio que tinha sido contra o Estrela e contra e hoje não me estás a dar uma novidade mas deu o PIS quando disse eu não sabia no estádio pronto não sei acho que acho que a porcentagem da certinha é grande não sei vejam lá isso eu só não quero é que a penaltis é por marcar não há na próxima pareceu um bocado frouxo não sei na televisão é melhor e até acho que ela pegou bem acho que a defesa é boa mas não é muito ao canto eu não vi ainda na televisão é puxado o rasteiro o facto de ser rasteiro também acho que complica porque acho que tem que chegar lá em baixo acho que é mais fácil se pôr em cima depende eu achei que o reto era um bocado pesado achei estranho o gajo chegar à bola pronto mas tudo bem o que eu acho é que o penalti é uma brincadeira não é aquilo não sei acho que não é penalti mas também ainda não vi é conseguiu dizer que é penalti consegues o gajo consegue tocar na coxa do Zaidou é que nem sequer eu pensava na altura tinha sido empurrão mas ele não consegue acertar na coxa do Zaidou o gajo foi muito imprudente afinal o Zaidou foi inteligente nesse caso não pode dizer sim imagina se o gajo não se atirasse para o chão nós estamos aqui em cima o Zaidou também acho que a última coisa que quer agora é cruzar a bola ou passar a bola então podendo atirar-se para o chão é preferível mais um pormenor interessante lembrar-se daí para acrescentar aos comentários os livros de estudados os livros de estudados não é só isso por exemplo outro lance outro lance com o Otávio tinha uma recepção espetacular na primeira parte ainda come o gajo dentro da área e depois tenta sacar o penalti olha esse é que não vim da televisão aí é que parece claramente que não é tenta sacar o penalti acho que tinha tudo para fazer golo eu acho que ele adianta a bola ele tem a noção que já não chega e olha vamos sentar e então deixa a perna bater no gajo não sei pá mas pronto é ridículo aquilo que eu tinha também para te dizer ah não porque eu estava fui até a reler a notícia e eu pronto para a verdade seja dita aqui não diz que foi o Taremi que falhou o penalti diz só que marcou o golo na recarga de um penalti duvida que tinha sido outro a bater e ele depois a recarregar portanto acho que o mais certo de ter sido ele a bater e depois na recarga é que marcou o guarda-redes esse e eu agora vou dar aqui uma série de notas portanto o guarda-redes este do Raio Balacano que fui confirmar e de facto é da nacionalidade do nosso guarda-redes dando bola do Porto eu bem tinha dito lá mas que o nome é muito parecido da Macedónia é isso? exatamente é Macedónio portanto o Dmitrievski não é ucraniano o Dmitrievski é muito parecido com o Dmitrievski portanto deve ser o nome deve ser um nome muito normal na Macedónia do Norte é outro ah este aqui se calhar mais importante ainda e se calhar pode encaixar nesta questão dos reforços e que eu vinha a falar com o Prata já depois de me ter despedido e vinhas até comentar esta questão do Alain Varela e até vinhamos a mas já tem estudados todos do Varela? além de ele estar a jogar também já te ajudado pelo seu jogo? não nós vinhamos nós vinhamos pelo caminho e vinhamos a decidir qual era a melhor lesão para ele e eu confesso e eu fui um bocadinho mais bruto e disse por isso que era uma rotura de ligamentos hoje não era mal visto que era para matarmos já aqui o tema e o Prata foi mais simpático mais simpático quer dizer não sei um herpes genital também não é daquelas coisas que uma pessoa queira muito é isso pelo menos tu não tens que anunciar às pessoas que tiveste que tens uma rotura de ligamentos em princípio no resto quer dizer não deve ser eu não sei se em espanhol fica melhor mas em português não é nada agradável dizer uma coisa exatamente e pronto e nós andamos a rezar tanto nisso e pelos vistos ele elegeu-se mesmo agora falta saber qual a lesão se é a lesão não vai ganhar por nós ou se é a lesão mesmo não é isso ah eu pensei que estávamos a escolher entre a minha e do picho não não estava a escolher para ser uma lesão a campanha não deve ser fácil não 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 e era lá tinha que usar muito hemicose tinha que dar muito ui tinha que dar muitas vistas ou aqui a questão é tinha que estar ele já estava a queixar ele já estava a queixar de uma lesão na primeira parte ele estava a ler a notícia já estava a queixar do pé na primeira parte na segunda sai com dor no gêmeo sai com dor no gêmeo portanto isto parece ser feito aqui a meter pressão e na próxima uma coisa até que roubou bem tipo ele sai com 0-0 e depois eles ganham 2-0 para os gajos de boca a junta vai pensar afinal não precisamos do gajo para nada mas aqui envolveu depois um certo trabalho de investigação é tentar perceber o porquê de estar a corretar o mal porque é que isto está a demorar tanto tempo e houve aqui muita conversa e não sei o que dos milhões do Porto não tem dinheiro e depois já ninguém leva a sério o Porto mas é milhões depois é porque preciso garantir as bancárias e eu estava a dizer ao Prata há coisas mais profundas isto mais por trás disto eu vou investigar quando chegar a casa e eu tenho quase a certeza que até já descobri mas tenho que confirmar quando chegar a casa e eu fui me dar ao trabalho de ver por quem é que o macaco o nosso Fernando Madureira torceu na final de Libertadores entre Boca Juniors e River Plate e já estive aqui já saquei as fotos e já estive aí por quem é que ele torceu foi por River Plate foi por causa do Lutz foi por River Plate ele estava foi por River Plate estava na Claque estava lá no meio deles meu Deus aquilo foi ainda por cima foi naqueles que deu confusão que eles tiveram que ir para a Europa disputar a final estás a ver certo e o River ganha com o Juan Fernando Quinteiro acho que sim isso já não sei acho que sim acho que sim isso está um bocadinho mais acima isso está mais acima do campeonato mundial feminino para mim portanto isso é só quando há treinadores portugueses a saber disso e portanto eu acho que mais do que isso eles estão tentando chegar a acordo com o Fernando Madureira também com o macaco para ver se ele aceita com o Alain Varela bem porque aceitar gajos de Boca Juniors nós já tivemos alguém de Boca Juniors lá mas o Ibarra por exemplo o Ibarra veio de Boca Juniors esse olha e estamos nas boas recordações pois estamos nas boas recordações estamos nas boas porque o resto é tudo horrível olha o Falcão o Lutz o outro o avançado não o avançado teve a ir a passear o Osvaldo também não sei se não será de lá jogou lá o italiano pois é isso também não tenho essa ideia muito bem vamos então ler aqui os comentários do pessoal e acabar o rascaldo deste Porto Raio Balacano Dragão de Ouro a máquina está ainda muito desafinada Gruites e Eustáquios juntos é muita falta de sal gostei de Gruites não gostei de Eustáquio Taremi muito pesado e Galeno ainda há precisidade de engrenar de positivo a solidez dos centrais e o nível do Otávio já com grande pedalada grande entrada de Baró e Namazo continua a cumprir e a reclamar mais oportunidades laterais continua um problema Rodrigo é abnegado e tem pulmão mas não portendo é preciso mais este comentário do Dragão de Ouro só me fez lembrar a questão do Marcano Marcano fez bom jogo ali nos destaques que estávamos a dar ao jogo achei eu ainda por cima pegou-se corredos etc não sei se era campeão nessa altura ali a mostrar alguma coisa não mas esquecendo a palhaçada acho que esteve bem vou buscar aqui outro comentário os Arcos Varela titular no Boca ilusionada aos 71 minutos Taremi não está cá achei agradável a exibição do Rodrigo Pinheiro para a supertaça escolher Navarro e Namazo na frente se tivermos Baró de hoje pode ser um jogador importante nesta época se tivermos o Diô do Ouro não serve comentário dos Arcos Arenjota boa entrada do Baró Fran e Namazo também entraram com Gaines mas o primeiro desperdiçou uma oportunidade clara e o segundo mostra que é a opção cada vez mais na próxima Navarro já marca que o raço dele é esse uma a Pelé outra a Zé Rodrigo Caldea também com bons apontamentos Pedro Pedroza mais um jogo de pré-época muito perdulares mas tivermos várias boas jogadas gostei de ver o Galeno e Zé Du Baró e Namazo podem vir a ser importantes ao longo da época aqui vou mudar a intuação Baró e Namazo podem vir a ser importantes ao longo da época questionava ele Pedro Alves comentar o que ele disse só juntava uma nota positiva para o Gruitos mostrou hoje que contra o Alves até as orelhas deviam estar duridas na cara que levou naquela semana Pedro Pedroza e vou continuar aqui a conversa entre eles quando soube nesse dia tiveram dois treinos no jogo o Gruitos é uma opção uma ótima opção ao Ribe sim estavam todos rotos ainda hoje se notou que falta explodiu que a frescura física permite a falta a falta falta aqui igual coisa mas basicamente que a frescura física é importante na frente de ataque isso é notório vou voltar aos comentários iniciais não sei se querem já dizer alguma coisa do que foi sendo dito por acaso é engraçado que aí tem muita coisa já foi muita pluralidade de 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 opiniões porque gostar do Zaydui Galeno gostar do Rodrigo Pinheiro gostar do Rodrigo Pinheiro gostar do Rodrigo Pinheiro pai Rodrigo Pinheiro digo-te uma coisa acho que sim se virmos para a primeira primeiro jogo dele ali e tal pronto temos de dar sempre ali uma benesse mas achei em alguns momentos assim um bocado limitado mesmo os cruzamentos saíram sempre mal por sorte de ganhar o cantos e tem duas perdidas de bola pouco depois de ter entrado há uma que não perde a bola porque depois ganha no ressalto porque ganha depois no ressalto pareceu uma decisão pareceu ali um bocado limitado mas que dou o devido desconto também porque não é não é fácil estrear-se ali no dragão eu já sei que para uns bons representam uma motivação extra para outros pode funcionar como algum medo cénico não é aquele nervoso as meias para baixo mostra personalidade e pá pode ser ai não opa no nosso tempo lá no nosso tempo eu até aceitava as meias brancas por fora das as meias brancas pelas meias até ao joelho no nosso tempo eu até aceitava isso pá no tempo que corre aquelas meias assim para baixo pá eu já na equipa B não gostava nada de o ver assim tens um jogador que joga com elas para baixo é o Otávio mudou assim um bocadito mas esse já tem estatuto para tudo e mais alguma coisa imagina eu nem gosto de fitas do PP fitas no cabelo do PP imagina agora num puto que sobe da B aquelas meias assim para baixo e que já mas que sempre foi assim pelo menos que ele joga ali na B e tudo mais portanto não é não é por nada mas pronto lá está eu gostei dos comentários que de facto traz muita a tal pluralidade mas que eu não que em alguns em alguns deles não descrutinava essas elogias vamos ler então mais alguns João Paulo julgo que João Paulo não me meteu ali portanto poderá ser uma estreia se não for peço já desculpa as manias de Sérgio Conceição temos de levar no pelo para fazer as devidas mudanças que abram os olhos todos sinto que no próximo jogo os Lampiones vamos ser sinto que no próximo jogo contra os Lampiones vamos ser humilhados e aí vamos ver o Sérgio Conceição a queixar-se de não ter jogadores e a direcção a dizer que deu o que o treinador pediu e eu acho que ele tem outro comentário a seguir peraí que eu carrei no sítio errado parece que o campeonato do ano passado não terminou jogamos mal e portamente o esperado quando não se contratou os jogadores que deveríamos ter contratado meter o Carme na compensação questiona ele Martínez em vez de Navarro Ibaró Barra Namazo tem de jogar são os comentários então do João Paulo e para terminar penso eu João Paulo comentou agora mas de certeza que já nos ouve há muito tempo estava a chorar como então para o jogo com o Benfica já está a chorar antes do jogo como o PIS nos ensinou sem dúvida sem dúvida Luís Avelino primeira parte muito murcha os dois do meio não se conseguiam virar para o jogo cobriga ao chute para a frente para Galeno e PP acho que nesta fase deveríamos colocar o Otávio no meio os da frente também muito fora é meter o Namazo PIS é melhor para a próxima acho que falta aqui um próximo PIS para a próxima é melhor convidar o Albacete possivelmente o teu comentário ao jogo anterior a dizer o que a Raio Vale é caro para a apresentação bem lembrado bem lembrado foi uma vergonha essa tua afirmação PIS falta de respeito pelo adversário e tirando todos os comentários que recebi logo da semana de gajos de Balhecas que ainda chegaram ali à Praça Belasco e ainda causaram uns distúrbios eu olhei lá para cima e não vi uma única camisola branca era toda pretinha das camisolas portanto é que deve ser tudo boa gente e portanto mas lá está eu acho que pelo menos aquela questão que eu colocava porquê o Raio Vale A Can qual é a lógica disto o Raio Vale A Can mas depois do vídeo especial que preparámos para o Falcão eu percebi deixa-me estudar aqui mais uma nota do último episódio que o AJ Cruz 72 veio comentar posteriormente e que estávamos a falar da lei da julgo eu que é relacionado com o facto das contratações só para serem muito fora do tempo quer as saídas quer as entradas vou ler então depois de ouvir o programa e de ler muitos comentários por aqui porque não fazerem este exercício vejam em épocas douradas aconteceram craques como Falcão Hulk e tantos outros depois de jogarem a supertaça e até ao primeiro dia o primeiro jogo da liga e quando foram apresentados no jogo de apresentação que era no jogo de apresentação que era até uma tradição agora é que anda tudo agitado com eleições de 2024 e se critica tudo jogos pré-época não valorizo porque sei o que significam e seus condicionantes mas vejam como Barão joga isso não está aí uma grande diferença recebe sempre orientado e roda para a frente o que ninguém fazia na época passada exceto Otávio mais do que contratar Nigo precisamos de um lateral esquerdo na direita temos soluções dentro de portas o Varela ou outro similar é fundamental para jogar a 6 e meio e pronto tínhamos este comentário que depois ficou aqui ainda do Riscal da semana passada mas como nesta fase está tudo orientado com as contratações e com essas situações mas isso quer dizer podemos ir buscar os maus exemplos do passado também para justificar as más práticas agora mas isso não é justificação isso não significa que o que se esteja a fazer agora está a fazer bem e se bem me lembro se bem me lembro o Falcão foi o Falcão saiu já havia substituto o substituto é que não foi não se provou grande coisa não era aquele Kleber não ah sim 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 é isso já cá estava a treinar a jogar sim e fomos campeões ia fazer a pré-época fomos campeões mas mais com o Lucas já era contra o lance é não só depois que tem sim sim nem sei se não o Gianco é depois não o Mark Gianco Mark Gianco vem aí na última época depois com o Lucho é com o Vítor Pereira sim é já com o Vítor Pereira as críticas fazem sentido no conjunto não é ou seja não só não só não há notícias em relação a contratações não havia como como as vendas também estão a ser deixadas para o final pronto acho que em conjunto é explosivo já já falamos aqui na semana passada que se calhar nem é preciso nem era preciso trazer o Navarro opa era se tivéssemos em perspetiva fazer esta venda a venda do Taremi ou a venda do Martins ou não sei o que nós não sabemos e é isso que eu digo um bocadinho de antecipação não era não era mal e mesmo opa estas negociações que anteriormente duravam duravam uns dias e nós sabíamos mesmo quando o gajo já estava cá a chegar hoje em dia é tão é difícil ter esse tipo de negociações dado o estado atual de de informação massiva que nós temos nos telemóveis em todo o lado é muito fácil é muito difícil conter informação deste género no entanto opa isso não justifica as negociações de 15 dias 3 semanas e não sei o que opa é demasiado ou é ou não é estas novelas mesmo o Nico está o Nico foi fotografado no Porto há quantos dias? pelo menos 3 ou 4 não é? é já podia ter feito 2 ou 3 treinos já tinha jogado opa não sei acho que acho que as críticas fazem sentido por muito que se vá se conseguir ir encontrar situações similares no passado mas são sempre pontuais não é não é este mardum constante que vem nos últimos 5 ou 6 anos estão a esse nível tem sido constantemente mal e portanto acho que convinha ter isso em consideração eu também gosto muito de barba já agora muito bem pronto vamos pensar já no jogo de como é que vai se a derrubar nós não sabemos se vai haver próximo jogo de treino porque uma semana e meia será estranho não haver pelo menos um ou outro jogo treino poderá ser daqueles à porta fechada e sem haver nada a ninguém isso quase não está nada previsto não foi nada nada divulgado portanto vai ser à porta fechada e não vai ter acesso se for assim temos que também apostar aí no 11 para o jogo outro dia fica mas que já estamos falando ao longo do episódio portanto não vai variar muito além disso serão estes 11 tirando o quadro ramos e metendo o Deu Costa se ele estiver se for este 11 eu fico muito surpreendido com o Deu Costa eu também vou tentar vou tentar começar a acertar um lance porque depois já sabem que a partir de certa altura é de poder acertar já tive a dizer a ficha à frente quem regalou o contrato é sério é o tarefa olha Margan não joga mais Pepe não joga mais e acessa por um ano portanto isso já podes contar não Margan também só no bom ano é dois mas foi dois acho que foi dois acho que foi dois eu acho que não o Pepe é uma exceção e portanto o Pepe já vem quando quiser jogar portanto é uma exceção o Margan tem dois anos portanto não precisa é só o Tarém acho eu mas houve um comentário que falou na substituição do David Carmo e eu de facto já parece mal mete-lo nos contos juntamente com o Meixedo quem foram os outros? o Wendel e depois não lembro e o Folha o Folha pronto ok agora o próprio Wendel estás a ver até esse parece um bocado de abuso ok tem a desculpa de ter sido castigado e tal está castigado para o jogo da Supertaça mas mesmo esse até parece um abuso até parece que estamos a fazer do jogo da Supertaça e tal acho que foi a ideia de jogarem todos os que estavam no certo é isso era jogo da apresentação mas não contava era só para o aplauso porque decidiu só isso mas podia que meteu 1180 não é agora meteu aos 90 foi decisivo ainda aliás o golo do Porto conta-se em dois atos o primeiro ato é o Carmo é a artista principal que foi deixou o outro gajo no estaleiro não é? o defesa central Ah, sempre foi o Carmo opa eu não vi eu não vi repetição nenhuma mas tem quase opa está os dois a queixar-se da cabeça mas deve ter sido um choque portanto foi por causa porque esse gajo não estava lá e o Carmo não e era grande para caralho muito bem então sim sim mas o gajo era grande nos sentidos para cima para os lados e o Carmo é mais para cima do que para os lados mas sim voltamos então um dia desse ou vamos fazer o episódio antes do Benfica ou depois uma semana e meia é logo se vê vou estando atentos ao eu sei que eu sei que depois destes comentários que ainda por cima negozam comigo com o rabalho de cana e matem-a-la-cente que eu sei que o pessoal ouve mesmo em zona pré-época mas é só uma semana e meia mas nem a gente disse que andam mal piso de fogo isso é que é feio opa porque primeiro porque tenho noção das minhas qualidades e sim pá mas mas eu acho que eu por acaso acho que não entraste bem no ritmo mas não tiveste mal em termos de afinação mas no ritmo deduz-se que a voz devia estar bastante lá em cima em termos de intensidade e percebo a possibilidade de causar acidentes eu demorei eu demorei ainda a perceber qual era a música de Louto eu demorei ainda a perceber qual era a música de Louto eu tive que não fazer esforço mas e para aí qual é a música de Louto ah ok não fui lá pela tua pela tua versão mas é essa não entraste bem no ritmo para mim ok eu acho que o teu timbre o teu timbre é eu até acho que é bem radiofónico e fica bem na introdução dos episódios mas para para cantar eu ia tentar dizer como aqueles azeitéis dos ídolos e não sei o que mas não é o que os caras diziam é o de voice agora não isso de cantar eu sei porque eu tenho uma filha que estuda no conservatório e ela está sempre em casa eu abro a boca pai cala-te logo logo se eu se troteio qualquer coisa logo pai cala-te agora fô até no twitter meu assim não é pá tocaram aí num ponto fraco num ponto sensível não é? tive que mostrar logo o twitter eu vou até aqui não posso estar quieto eu por exemplo eu por exemplo lá mas vou a cantar no carro e chegaram a fase que eu canto mesmo bem não canto cuidado para os meus filhos e eles diziam sempre cantas? pá cantas cantas mesmo bem? o Diogo já tem 8 anos e já me diz que pá não cantas é acho que é por ir desta idade que eles começam a ganhar noção muito bem já viste ali qual é a facetária regressamos então depois do subenfica tchau aí é isso mesmo um grande abraço um abraço e o Mager pode ter o golo o Mager e o Bolo retocou o Porto é a jogada genial do Mager acho que o Mager merece o carro merece a empresa merece tudo neste Leste que efetivamente o Leste tão gênio consegue ter o Mager é o Mager o Mager O que é isso?